Música 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 Aqui faz calor, sério Pra vocês que são de Luanda Eu não sei como é que vocês estão habituados a esse calor Vocês sabem que não podes colocar música no meu vídeo Porque eu não vou ganhar dinheiro Ainda diminui, vai, diminui Diminui só pra mim gravar meu vídeo Eu não sei como é que vocês de Luanda conseguem Tipo, suportar o calor daqui Aqui faz muito calor Eu acho que o calor de Luanda é 10 vezes mais calor de Benguela Se me falarem que Satanás vive aqui em Luanda, eu vou acreditar Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Miranda, pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo aqui no meu canal Pra falar diretamente de Luanda Isso porque eu vim fazer aqui algumas coisas Vim resolver aqui alguns problemas que eu tenho Hoje eu vou fazer tour pela minha favela Nem minha favela, favela onde meus avós vivem Ou melhor, tour pelo Rio de Janeiro Eu acho que esse vai ser o título, só pra ter um título aí Pra as pessoas clicarem, pra as pessoas pensarem que eu já fui no Rio de Janeiro Eu já tô no Brasil Antes de mostrar tudo, eu vou explicar o que é que eu vim fazer aqui em Luanda Eu vim resolver os assuntos do passaporte aqui Eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha dito que As últimas coisas que eu tinha que fazer era aqui em Luanda Então também vim resolver isso Também vim conhecer algumas pessoas que eu não conheço Pessoalmente, que só conheço pela internet E vim realmente ver se essas pessoas existem Porque eu não sei se existem Mas é isso, isso é o que eu vim fazer aqui Vou mostrar a casa onde eu tô Quem quiser vir roubar aqui, pode vir roubar Essa aqui é a casa onde eu tô Aqui é um quarto de banho Da minha favela Se vocês verem, eu vou abrir aqui Só pra vocês mostram que eu tô na favela Vai abrir Depois eu saio pra vocês mostram realmente a rua toda Porque eu tô na favela Você vai me mostrar, só pra mim filmar o bairro todo Vai me mostrar o bairro todo Quero mostrar aqui pro pessoal Que eu realmente tô na favela Tenho que colocar um título que tem a ver com favela Porque eu tô na favela Você sabe que eu tô na favela Essa aqui é a casa onde eu tô Aqui é a cozinha Aqui é o quarto de banho Sim, tem dois quartos de banho Aqui são ricos Essa é a televisão de 200 mil quasas Essa televisão é muito cara Você não sabe, não tem noção disso Mas enfim Essa aqui é a porta da sala Vou mostrar isso tudo rápido Pra realmente ir pra fora Pra mostrar E pra quem não sabe Eu cheguei aqui E eu me deparei com uma vista em que Eu até agora tô a admirar Eu já mostrei lá no Instagram Então me segue no Instagram Eu já mostrei a vista E até agora tô de cara com a vista A vista é muito bonita Olhem sobre essa vista De frente aos biquínis Do vizinho Enfim Aí tem meu vizinho Me segue no Instagram Eu posto boa de vídeo Mostrei essa vista aí Aqui é a sala Aí são os quartos Eu também tô dormindo nesse quarto E por aqui me parece Tá escuro Mas não tem nada a ver Não vou mostrar o quarto Doutras de suas Porque já Não posso Mas agora vamos sair Vamos pra rua Vou mostrar a rua toda E o vídeo de hoje vai ser isso Fazendo um tour pelo bairro Onde eu tô aqui em Luanda Eu já saí Tô a gostar da província Mais ou menos Aqui tudo se resume em dinheiro Aqui tudo é dinheiro Se você não tem dinheiro Você não vive muito bem aqui em Luanda Não só aqui em Luanda Mas também Não só as províncias Mas aqui tudo se baseia em dinheiro Depois eu vou falar De vantagens e de vantagens Que eu tô a ver aqui É hora de sair da favela Eu vou me roubar Isso porque Já me avisaram que aqui roubam Eu sou teimoso E só tu andar E a fã aqui Aqui tem esse canto aqui Olha lá Agora não sei se é em cima Tem que ser em cima Enfim A ideia é subir lá É lá Nós temos que ir lá Pra mostrar tudo A favela toda Pra mostrar todas as coisas aqui Não sei se vocês estão a contar Mas isso tudo é uma igreja Olha lá Meu Deus Que tem uns becos Vou ir no beco Vou encontrar lá na grelha Esse é o primo do quem? De quem? Do... Do mó bosta chatado Isso É Alex É Alex É como? É Vai lá É Jojo Assim Jojo Assim agora Aí tem uns cientes Te conhecem? Te conhecem? Então Então vazar Olha só Aí tem pessoas Que podem possivelmente Ver roubar Eu tô com medo Sim, tô com medo Olha só Vou mostrar aqui Olha Vou parar Até de filmar Como é que é bosta? Boa noite Boa noite Boa tarde Aqui? Aqui? Aqui é o primo do que chá Tá bom E aí bosta Vocês viram? Aqui tá tipo a cidade de Deus Olha só Até pra mim subir aqui Eu tinha que Eu tinha que andar com esse camarada aqui Só andar sem ele Vai lá Só andar sem esse minuto Vocês vão me roubar Não sei se vocês viram Ah Eu tava a subir aqui Eles perguntaram Não sei o que Não sei o que É aqui Eu quero mostrar esse bairro todo Esse bairro todo aqui Depois vão me falar Só que eu não vi no Rio de Janeiro Nem favela Se bem que tem pessoas Que vão me falar Que o Rio nem favela Não é só favela Não sei o que Não sei o que Mas a representação Acho que é essa As pessoas conhecem o Rio Se calhar por conta disso Tem dois caminhos Tem um caminho aqui E nós agora estamos vindo Outro caminho Esse caminho que nós estamos a passar É longe Do Zé pequeno Agora eu vou deixar o Zé pequeno Estamos a passar longe deles Porque eles estão no outro lado E nós estamos aqui Nesse lado aqui E é isso É perigoso andar aqui Sem alguém confiável Eu tô a andar com ele Minha mãe esse momento Tá vendo esse vídeo Tá falando É sério que você andou assim? Sim Eu andei assim Tô a andar com Alguém confiável Então não tem como Os becos Tem outros locais Para me mostrar Que realmente é seguro Porque tem que ser seguro Você acha que eu vou andar Só assim aqui Olha só Não é sério Nós lá estávamos Onde tinha aqueles moços Eles me perguntaram Se eu sou quem Tipo com um todo Tipo Esse deles não é daqui Esse não é daqui Então podemos lhe fazer Qualquer coisa Lhe arrombar Algum negócio desse Nós só fomos da volta Nós só fomos da volta Sim Então é isso Vou apresentar Para vocês Vou começar já a gravar aqui Olha Aqui estamos em outro local A ideia realmente é andar Para conhecer os cantos Porque eu sou novo aqui Então Caso eu quiser andar sozinho Já com essas coisas aqui E é isso Isso aqui não é para ter medo Vamos direto Como assim Vai entrar aqui Não Ela está a jogar bola Esse bote de água Aqui gente Olha só o beco todo E aí tem uns moços aí em frente Espera aí Vou parar de filmar Boa tarde Vem ver Aí não tem isso é só comprimento não é daqui para vocês verem a diferença tem aqui eu tô na favela mesmo aqui é só pra vocês verem a diferença que você não pode não pensar que você já é do bairro e aí podem fazer o bairro feio podem ter sei lá então é complicado mesmo uma coisa é fácil aqui becos não acabam estrangeiro sei lá mas eu mesmo é angola mas tá me sentindo estrangeiro E aí eu cheguei em casa tem que ter cuidado para andar aqui por isso eu não filmei muita coisa aí também vocês viram que eu tinha que andar com alguém para mim mostrar os locais porque aqui é risco andar sozinho por isso não queria andar sozinho mas enfim já cheguei em casa tô bastante cansado agora vou acabar esse vídeo aqui não sei se vou terminar o vídeo aqui ou depois vai ter outra continuação quanto isso espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe o like inscreva aqui no canal ativar a notificação que vai me ajudar muito e já agora me desculpa pelo clickbait mas eu precisava colocar um título assim para realmente vocês clicarem no vídeo me desculpa eu sou um esse meu influenciador é isso me desculpa mesmo espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe um like aqui no canal não tô no rio de janeiro ainda quem sabe daqui a algum tempo eu vou ouvir resolver esse assunto também do passaporto por isso eu tô aqui meio mentir que tô no rio de janeiro mas enfim tchau 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 tchau